Para nós elevarmos o nível da empresa e os resultados, vai ter sempre a ver com uma coisa principal. E essa coisa principal chama-se recursos humanos. Os recursos humanos são o principal ativo que tu tens na tua empresa, na tua equipa. Tudo passa através deles. Sem os recursos humanos competentes, tu não tens uma empresa competente. Não tens uma empresa de alta performance. Então, para nós crescermos o nível da empresa, para nós progredirmos, este progresso vai estar sempre ligado à qualidade dos recursos humanos que nós temos. Então, nós temos que fazer progredir a qualidade dos recursos humanos. Então, vamos falar sobre uma estratégia que o Sr. Jacques Welch, da General Electric, que foi considerado um dos melhores gestores de todos os tempos, utilizou na empresa dele. Então, ele era e é engenheiro. E como o bom engenheiro que ele é, ele pensou matematicamente sobre os recursos humanos. Estatisticamente, os eventos distribuem-se sempre ao longo do tempo da mesma forma. Então, foi isso que ele fez. Ele distribuiu estatisticamente a performance da equipa. E que conclusão é que ele chegou? Ele chegou à conclusão de que 20% dos colaboradores eram aqueles que tinham a melhor performance da empresa. E ele chegou a outra conclusão também, que é, as pessoas que tinham menos performance eram, então, 10% da equipa. Eram os que tinham menos performance. E, naturalmente, em termos médios, os que tinham a performance média eram 70%. Então, isto, aos olhos do Sr. Jacques Welch, fez muito sentido. Então, ele começou a olhar para os diabinhos, vamos dizer, para as pessoas que tinham pior performance. E há um comportamento comum nestas pessoas que têm pior performance. Qual é este comportamento comum? São pessoas passivas. São pessoas que têm um comportamento de trabalho alienado. A tal situação, são pessoas que fazem a tarefa pela tarefa, a função pela função. Não estão preocupadas com os resultados. Para elas, tudo são justificações. Elas têm sempre desculpas de porquê que aquilo não aconteceu. Mas, espantem-se sobre uma coisa. Sobre quem é que elas dizem que as coisas correram mal? Elas dizem que as coisas correram mal, usualmente, sobre estas pessoas ou sobre aquelas pessoas. Elas não, porque elas são perfeitas. Então, o que acontece é que estas pessoas, para se sentirem bem e para se sentirem protegidas, o que é que elas fazem? Elas procuram outras pessoas e tentam influenciar negativamente outras pessoas. Então, eles puxam pessoas para aqui. É como se fosse um cancro. Os líderes, muitas das vezes, onde é que eles passam mais tempo? Aqui. Porquê? Porque estas são as pessoas que causam mais problemas. E não olham tanto para estas, porque estas são autónomas. Porque aqueles que têm boa performance são muito mais autónomos. Então, o que é que o Sr. Jaco Heldes disse? Que o objetivo era eliminar estas pessoas. E quando se elimina estas pessoas, matematicamente, o que é que acontece? A nossa média de performance aumenta. Então, o Sr. Jaco Heldes, todos os anos, fazia isto na sua empresa, no seu grupo. E fazia-o transversalmente às empresas e transversalmente às funções. E fazia-o transversalmente às funções.